Olá amigos, olá aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos todos. Esse vídeo é a continuação do outro vídeo que eu fiz da escova de bronze. Essa daqui, o formato é diferente. A outra tem esse formato aqui, ó. Eu fiz com essa daqui, tá? Como ela desgastou muito, eu tive que parar o vídeo. Ó. Ela ficou muito desgastada. Então eu vou fazer com essa daqui. Pra tentar tirar o ferruge, eu comecei e ela tira, tá? Ela tira o ferruge, ó. Aqui, ó. Eu passei e tá diferente dessa parte aqui. Tá? Aqui tá mais liso. Então quanto mais você passa, mais deixa sem o ferruge, mais liso. Como eu já falei. Esta, este depósito aqui, é o que veio, esse licor. Ele vem aqui dentro. Tá bacia, tá? Então eu vou tentar recuperar, tirando o ferruge. Porque a lata, aqui, ó, tá quase perfeita. O que enferrujou foi aqui, ó. E aqui. Então eu vou tentar passar a escova de bronze pra limpar. Pra tirar. Pode ser que eu não consiga tirar todo. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês que ela dá resultado. Não sei se vocês vão ver como eu estou vendo. Mas, aqueles que confiam, pode confiar que dá resultado. Agora, eu vou ter que comprar outra dessa. Porque essa se desgastou. Aqueles que tem empresa, que negocia com isso. Se estiver assistindo esse vídeo e quiser mandar pra mim, pode mandar. Eu posso até falar o nome do seu canal, da sua loja. Então eu vou fazer o teste. Aqueles que vierem e comentar no canal, sejam todos bem-vindos. Eu vou retornar. E se der, a gente pode ser amigo. Se não, tudo bem. E geralmente, eu boto coleção pra vocês. Eu não estou tendo muito tempo pra responder com palavras, digitando. Mas, o coração significa muita coisa, tá? Eu boto o coração pra vocês. Pra mim, significa que vocês são tops. Vocês são ótimos. Então, vamos lá pro vídeo. É com a micro-retífica, tá? A Black & Decker. Eu nunca fiz o vídeo com o cabo. O extensor, que é esse cabo aqui. Eu nunca fiz antes. Mas, é o segundo vídeo que eu faço com esse cabo. O primeiro, é quando eu estou desgastando com essa, essa escova. E o segundo, é esse, é esse vídeo. Então, vamos pro vídeo. Sempre botar a máscara, os óculos. Luva. Se tiver camisa de manga comprida, usar. Que é melhor, porque pode saltar alguma coisa. Ou daqui, ou daqui. E não me machucar. E não me machucar. E aí E aí Abertura 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 Sous-titrage ST' 501 O que é isso? Eu falei até pra vocês num outro vídeo que eu me vacinei da covid e da influenza, que é a da gripe. Eu tomei a da gripe nesse braço, eu tomei a covid nesse braço aqui. A da covid eu fiquei um pouco dolorida o braço, tive que botar gelo, o gelo no pano e coloquei aqui no braço porque tava meio dolorido. Então, agora eu tô me sentindo melhor, mas não se esqueçam de se vacinar, se achar importante. Aqueles que não quiserem, tudo bem, mas é importante, é a vacina. Então, não se esqueçam que não tem nada a ver com política, é com a sua saúde. Eu vou voltar pro vídeo e continuar a lixar, mostrar pra vocês. Vai, 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 vai querer. Ah, você tá... Eu vou voltar a filmar pra vocês. Daqui a pouco... Deixa eu lixar com a minha... Daqui a pouco eu volto, é... Mostrando pra vocês como ficou o resultado final. Eu vou voltar a filmar pra vocês. Eu vou voltar a filmar pra Beatriz. Como ficou o resultado final, eu vou voltar. effectivement, dou 11 horas pra vocês ligarem você. Música Então, essa desgastou menos, olha, mas dá para ver que teve alguns desgastes aqui, olha, nas cerdas dela, mas eu percebi que ela desgastou menos do que a outra. Aqui, eu vou passar um pano ainda, para vocês verem. Aqui, eu vou passar um pano ainda, para mostrar um pano ainda. Não sei se dá para vocês verem, mas já saiu mais o ferrugem. Então, tem que passar mais, até sair todo o ferrugem. Ainda tem algumas imperfeições ainda, mas não está aquilo grosseiro, já está aquilo mais suave. Então, tem que passar mais a escova, para poder limpar mais a tampa, tá? Mas, eu já estou gostando do teste, do resultado da escova na tampa. Se gostarem, deixem o like e compartilhem. Tchau e até o próximo vídeo.